Boa noite, noite de 8 de outubro, orando no Espírito Santo, Judas, capítulo 1, verso 20. Note a grandiosa característica da verdadeira oração, no Espírito Santo. A semente de devoção aceitável deve vir do depósito do céu. Apenas a oração que vem de Deus pode ir até Ele. Devemos atirar a flecha do Senhor de volta para Ele. Esse desejo que Ele grava em nosso coração moverá o seu coração e trará a bênção. Mas os desejos da carne não têm poder de ação sobre Ele. Orar no Espírito Santo é orar com fervor. Deus não ouve orações frias. Aqueles que não suplicam com fervor, não suplicam de forma alguma. Da mesma forma, falamos de fogo morno como de oração morna. Orar no Espírito Santo é orar com perseverança. O verdadeiro suplicante acumula energia enquanto age e se torna mais fervoroso quando Deus protela a resposta. Quanto mais tempo o portão permanece fechado, mais veemente o suplicante bate. E quanto mais o anjo se demora, mais determinado o suplicante se torna e não deixar que o anjo se vá sem abençoá-lo. Bela é, aos olhos de Deus, a inconveniência chorosa, agonizante e invencível. Orar no Espírito Santo significa orar com humildade, pois o Espírito Santo nunca se infla de orgulho. Sua ocupação é convencer do pecado e logo nos curvar em contrição e quebrantamento de espírito. Nunca cantaremos glória nas alturas, a menos que oremos a Deus das profundezas. Precisamos clamar das profundezas ou jamais contemplaremos a glória nas alturas. Orar no Espírito Santo é fazer uma oração amorosa. A oração deveria ser perfumada e saturada de amor por nossos santos irmãos e por Cristo. Além disso, deve ser uma oração repleta de fé. Um homem só prevalece se crer. O Espírito Santo é o autor da fé e a fortalece em nós para que oramos, crendo na promessa de Deus. Oh, que essa bendita combinação de graças primosas, inestimáveis e doces, como as especiarias do mercador, possa ser fragrante dentro de nós. Porque o Espírito Santo está em nosso coração, abençoadíssimo, consolador. Manifeste teu poder em nós, auxiliando-nos nas fraquezas de nosso coração. Que coisa maravilhosa que nessa noite eu e você possam orar no Espírito Santo. Orar com fervor, orar humildemente, orar com amor, orar com fé. Que Deus te abençoe e amanhã, se Deus quiser, nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário.